Vocês já viram isso aqui alguma vez na vida de vocês aí? Quando tava fotografando, na lente do amiguinho, ou em alguma loja? Se você não conhece o que é isso aqui, fica ligado nesse vídeo hoje que eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como isso aqui pode ajudar vocês na criatividade. Bora nessa! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje tem um vídeo bem bacana pra vocês que perguntam bastante pra mim no Instagram, no Telegram, enfim, todos os lugares onde eu posto conteúdo sobre filtros. Muitas vezes nas fotos que eu faço eu uso alguns filtros na câmera, na lente na verdade, pra gente conseguir um efeito um pouco mais criativo na hora que tá fotografando. E hoje eu separei dois filtros aqui muito bacanas pra mostrar pra vocês. Um deles chegou aqui de uma marca muito legal e eu tenho certeza que vocês vão adorar conferir. E, bom, vamos lá. Eu vou mostrar aqui primeiro este filtro aqui que chegou da KNF Concept, que é um filtro da Nano Series dele, é uma linha sensacional de filtros deles aí e eles lançaram esse filtro em específico recentemente. Muitos de vocês aí que são do mundo do vídeo, da foto, já devem ter ouvido falar daquele efeito chamado Black Brown Mist, que é um efeito que dá uma sensação de neblina na cena, na luz principalmente, que deixa um aspecto foggy que a gente fala, né? Esse filtro é muito legal, mas é muito caro, geralmente, porque existe o oficial, entre aspas, né? O primeiro que foi feito, que é o Black Brown Mist da marca Tiffen, que é muito caro pra comprar aqui no Brasil, custa em torno de R$800 a R$1.000, é muito caro mesmo. E a KNF lançou recentemente um filtro que faz um efeito muito parecido com ele e custa em torno de R$200, pelo menos o tamanho da minha lente, né? Ele vai alterar de preço de acordo com o tamanho do filtro. Esse que eu tô aqui é de 52mm, que serve na 35mm que eu tenho aqui em casa. Então, esse filtro eu comprei especificamente pra ela, porque é a lente que eu mais uso. Ele é um filtro chamado Black Diffusion, e ele tem um efeito de 1 quarto, ou seja, é 1 quarto do efeito completo que poderia ter. Bom, dica importante aqui pra quem foi comprar filtro, tá? Sempre veja o milímetro, na verdade, né, o diâmetro da sua lente na hora que for comprar. Como que você sabe qual é o diâmetro da lente quando você tá comprando o filtro? Sempre olhe atrás da tampinha da sua lente. Geralmente a sua lente vai ter aquela tampinha que você vai tirar, né, na hora que você vai fotografar. Atrás dela vai tá um número lá específico falando qual é o tamanho do bocal da sua lente. E aí você pega aquele tamanho e leva pro site quando você for comprar o filtro. Existem vários tamanhos, se eu não me engano tem de 49, 48 milímetros esse aqui, até 82 milímetros de bocal de lente, porque existem lentes que são enormes. Sem mais delongas, acho que eu já expliquei algumas dicas legais. Vamos abrir aqui a caixa, fazer um unboxing ao vivo. É bem simples, não tem muita coisa. A gente tem a caixa bonitinha. E aqui o filtro vem dentro dessa embalagem. Essa embalagem você gira ela, e eu achei muito legal isso aqui. Ele vem com uma borrachinha na embalagem aqui, acho que vocês conseguem ver. E essa borrachinha ela mantém qualquer tamanho de filtro de lente preso no lugar. Ou seja, quando você deixa aqui ó, essa caixinha fechada, você pode mexer aqui que o filtro não vai sair do lugar, ó. Não sai do lugar, ele fica paradinho, bonitinho ali. Eu achei isso legal porque, por exemplo, essa embalagem aqui que muitos outros filtros veem, quando você balança o negócio, parece que vai levantar voo ali dentro da embalagem. E pode parecer bobo, mas esses filtros, por mais que sejam bem construídos, eles são bem frágeis, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Dentro do case só tem o filtro, é essa pecinha aqui, bem pequenininha, bem de boa. Se você coloca no olho e vê o lugar onde você está, você vai perceber que ele vai ficar com uma sensação um pouco embaçada. E é isso que causa o efeito do Black Promish, entre aspas, tá? Esse filtro aqui, vou mostrar na tela pra vocês agora alguns testes que eu fiz de vídeo, sem o filtro e com o filtro pra vocês verem a diferença. E o que eu achei de legal dele, dentre outros que eu já usei, é que ele traz um efeito sutil, não é um efeito muito forte, exagerado. E ao mesmo tempo ele consegue manter a nitidez da cena. Eu já tinha testado um filtro mais baratinho que eu comprei de outra marca, que custou em torno de 50 reais, e ele tinha um efeito muito mais forte, porém ele tirava completamente a nitidez da cena, e deixava a imagem um pouco ruim de usar. Passando um jato em cima da minha casa. Meu Deus do céu! Então eu achei interessante esse filtro em cima dos outros que eu testei, porque melhor custo-benefício, entrega uma ótima qualidade de construção, o efeito é muito bom, e ao mesmo tempo que ele consegue trazer esse efeito, ele mantém muito bem a nitidez da cena. E ele vai dar um ar muito mais criativo pras suas fotos, com... Bom, tá aparecendo na tela os efeitos aí pra vocês, aplicados em algumas fotos, e eu acho que vocês vão entender melhor do que eu tô falando vendo na praia. O segundo filtro que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, que se chama Filtro Estrela. Esse aqui dá um efeito muito legal. Esse filtro não tem na QNF por enquanto, e é difícil de achar até aqui no Brasil. Eu comprei ele no Mercado Livre, procurei lá, Filtro Estrela Câmera, e coloquei o tamanho da minha lente novamente, eu comprei de 52mm, e tem vários estilos de filtro desse aqui, com pontas diferentes, né, que a estrela pode ficar maior, pode ficar menor, pode ficar mais fina, enfim, existem várias pontas. Eu comprei o de 6 pontas, ele é um filtro bem genérico, já dá pra ver a diferença, assim, da construção desse aqui pra aquele da QNF, mas ele traz um efeito muito legal nos focos de luz, assim. Quando tem uma luz direta vindo pra câmera, ele cria um efeito muito bonito, que tá aparecendo aí na tela pra vocês, e faz uma boa diferença, assim. É lógico que não é pra toda situação, mas é legal pra dar um tchanzinho a mais nas fotos, sabe? E além disso, é claro, tá aparecendo aí na tela pra vocês agora o vídeo, em comparação da mesma cena, pra vocês verem com o filtro, sem o filtro, pra vocês verem o efeito exato que esse filtrinho aqui causa, e se eu não me engano, ele custou em torno de uns 40 a 50 reais quando eu comprei. Pode estar mais caro ou mais barato no momento, eu não sei, porque já faz uns 6, 7 meses que eu comprei. E eu acho legal porque tanto esse filtro quanto o outro que eu acabei de mostrar são filtros que vão trazer efeitos práticos na fotografia de vocês. Muita gente fica aí sempre com aquele pensamento, Nossa, eu consigo fazer tudo isso na edição. Beleza, mas você vai ficar gastando cada vez mais tempo na edição, e isso vai acabar depreciando o seu workflow, o seu dia a dia, e o tempo que você vai ter pra conseguir desenvolver coisas novas. Tempo, acima de tudo, é o que mais importa. Então, é legal investir nessas coisinhas, vocês veem que não é um investimento muito caro, não é um investimento muito alto, mas que traz um efeito diferente pras fotos, que traz opções novas, e existem várias possibilidades que a gente pode usar pra conseguir trazer trabalhos cada vez mais legais. Então, recomendo que vocês conheçam aí os filtros que vocês invistam, pode ser no filtro estrela, pode ser no filtro Black Diffusion da KNF, mas invistam em filtros e comecem a melhorar cada vez mais a fotografia de vocês. Não pense só em comprar câmera e leite, compre e invista em coisas diferentes dentro dos seus equipamentos que valem bastante a pena. Ah, um recado importante, não esquece, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os produtos da KNF, vai ter aqui na descrição, tanto o link desse filtro em específico, quanto o link da loja deles, que vende tripé, que inclusive eu tenho dois aqui, vende filtros, vende mochilas, vende um monte de coisa muito legal pros fotógrafos. Então, é só você entrar na descrição. Muito obrigado a KNF por apoiar e por enviar esse filtro aqui, que eu gostei bastante, eles mandam muito bem, são produtos muito bons mesmo. Bom, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aqui embaixo qual desses dois filtros você mais curtiu, qual você pretende comprar primeiro. Não esquece de também deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima. Falou!